O USP pega, o USP pega, o USP pega Passem todas quebradas, velas pousadas Pisa no nego e mostra a ver Hoje o mano escapa, levo pra casa Dentro da goma que abre Pede tapa na cara, gosta de maldade Só não explana que tu tá comigo Se as amigas sabem, já bate a vontade Isso pra mim já é um perigo Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Ai, 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 hoje ela quer colar mas o pai não quer mais Ai, 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 hoje nós ficou forte e elas correm atrás Ai, 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 dinheiro no meu bolso já não falta mais Ai, 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 vela vim na minha porta vou deixar pra trás Ai, 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 dinheiro no meu bolso já não falta mais Ai, 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 vela vim na minha porta vou deixar pra trás Passei todas quebrada, velas pousada, brisa no negu e mó chave Hoje o mano escapa, levo pra casa, dentro da goma se abre Pede tapa na cara, gosta de maldade Só não explana que tu tá comigo Se as amigas sabem, já bate a vontade Isso pra mim já é um perigo Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Então gatona, vê se não vai se apaixonar Nós é pique e coruja, gosta das madrugas E relação só vai me complicar Ai, 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 hoje ela quer colar mas o pai não quer mais Ai, 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 hoje nós ficou forte e ela corre atrás Ai, 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 dinheiro no meu bolso já não falta mais Ai, 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 se ela vir na minha porta vou deixar pra trás Ai, 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 dinheiro no meu bolso já não falta mais Ai, 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 se ela vir na minha porta vou deixar pra trás É o WG Splat Funk, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto